O nosso inglês aí, não é? Tá certo, meninas? Podem chegar. Podem chegar, que coisa boa. Primeiro, segundo feminino chegando. São as informações que a gente tem via rádio. Agora é hora, gente. A festa está instaurada aqui no Clube Esportivo da Penha. Ó as mãozinhas em pé. Tá certo. Primeiro feminino tão chegando aí também. Primeiro feminino tá chegando aí também. Nós já temos... É queniano, é queniano também, gente. Caramba, hein, gente? Que coisa boa. Pois é, nível técnico lá. Olha queniano ali. Olha, a gente brinca, mas é o terror dos brasileiros. Corre demais esse povo aí, gente. Cadê os aplausos, gente? A nossa primeira garotinha fazendo a festa. Olha aí. Beleza. Maravilha, maravilha. Congratulation. Thank you. Where are you from?